Oi meus amores! Fala meu povo bonito! Tudo bom com vocês? Tudo bom com minhas! Hoje estamos aqui para lançar um novo quadro no nosso canal. É isso aí, o Troca de Papéis galera. Hoje, de aqui de hoje, vai ter que fazer alguma coisa do universo sertanejo e eu vou ter que fazer alguma coisa do mundo mesmo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Mariano que é reconhecido mundialmente com a dupla Munhoz e Mariano tem diversos sucessos e... Jack e George tem 5 títulos de beleza! Eu ia falar que ele toca violão e viola pra caramba e eu vou ter que aprender! Passar a aula? É, tá bom! Você vai ter que aprender a andar de salto alto, usar a pasta coroa, dá tchauzinho, tem a pose, trala na beleza e roda a vida! E antes de começar essa troca de papéis, galera, curtam, compartilhem muito, mandem para os amigos aí e escreve para a gente aí o que vocês estão achando desse quadro. E aí, todo mundo pronto para ver essa troca? Em 3, 2, 1... E aí, vai desfilar, fazer postura de místia, dá tchauzinho! Você acha que é fácil ficar igual você fica, né? Eu acho! Quero ver que você vai me ensinar a tocar alguma música hoje! Boa! Cabeça, isso! Mexe o ombrinho! Faz postura, levanta a cabeça, isso! Mexe o ombrinho! Não, tá muito ganhando a penada, mexe com elegância! Isso! E o tchauzinho! Muito bem! Nota 3! Gente, primeiro eu vou ensinar para a Jaque aqui a batida básica do violão. É uma batida que você consegue tocar várias músicas com ela. Duas vezes para baixo, duas vezes para cima, uma para baixo, uma para cima. Vamos lá? Baixo, baixo, cima, 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 baixo, cima. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. Agora faz seguido, vamos ver. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ainda que você estava lá Me segurei pra não chorar Quando o salário eu nem dormi Já que você não estava lá E a sua volta como me fez contar Com o milhão e milho de motivos pra te amar Eu sabia que a Miss ia tocar Não falei qual, se era ela ou se era ela Oi meus amores, como vocês estão? Oi meus amores Aô meu pão bonito Oi Cristais Pra você que não está entendendo nada Corre lá pro nosso canal Se inscreva e me veja Porque a gente quer cantar banca Eu achei ótimo Eu achei ótimo Tá bom? Eu achei ótimo Então pronto, foi Meus amores Obrigado a cada um de vocês que ficaram até o final Não esqueça de compartilhar e deixar o like Obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo Mais um episódio do casal Mais um episódio do casal Maline O casal mais amado do Brasil Beijinho, beijinho Até o próximo vídeo